E aí papito? Eu me perdi, tentando me encontrar Já fui embora, querendo nem voltar Eu sou duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Se eu fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, bom dia ousa Sei do meu valor, minha cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas afogo, não Sempre dou o meu jeito É bruto, mas é com carinho O que Deus me fez assim? Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia chegou a O que Deus me fez assim? Dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito altera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber Do que me faz bem? Quero saber o que me faz bem A por furar quando até me pertei Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas afogo, não Sempre dou o meu jeito Sempre dou o meu jeito É bruto, mas é com carinho O que Deus me fez assim? Dona de mim Deixa a minha fé guiar Deixa a minha fé guiar Sei que um dia eu chego lá O que Deus me fez assim? Dona de mim Déjo pro ver Ah-ah, ah-ah-ah-ah E-ya-ya Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah E-ya-ya-ya-ya-ya Ah-ah-ah-ah-ah Yeah-ah-ah Ah, 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 ah